Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Brutão e hoje estamos aqui para continuar o nosso programa do Carreira Manager. Pessoal, sei que vocês estão se perguntando, onde está o FIFA 18? Mano, se liga, eu peguei o jogo na versão antecipada, Origin Access, porém o jogo não abre. Já tentei tudo que é tipo de coisa, estou tentando provavelmente nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo. Por enquanto eu não consegui fazer rodar, a demo foi de boa, mas o jogo final muita gente está tendo problema, é cagada da EA provavelmente. Mas vamos ver se eu consegui fazer rodar, vai ter vídeo aí no canal. Beleza? Por enquanto temos aí modo carreira, reta final, pouquíssimos vídeos para a gente finalizar a temporada e a carreira em si. Beleza? Vamos lá, partida da liga, fora de casa. Você não vai acreditar quem eu sou. Quem é você? Eu sou o Thiago Leif, ele não sei quem é. Eu sou o Caio Ribeira. E tamo junto no FIFA. Mais um jogaço de futebol. Olha Henrique, ajeitou. Raul cabe o chute do travessão. Como o Ivans, tentou ajeitar. Bruno Araújo, fintou. Bradley Raul girou, bateu, agora sim. Tá lá. Foi uma bola pelo alto que pegou o goleiro de surpresa. Não dava para ele. E ele acertou uma pancada tão forte que o goleiro nem se mexeu. Conseguiu achar espaço. Boa bola, Bruno Araújo. Ameaçou, cortou. A Bakumov, é só fazer, garoto. E tá lá dentro outra vez. Gol! E agora virou jogo de futsal. Um gol atrás do outro. Ivans. Já passou a Bakumov. Já recebeu. Ameaçou. Cortou a marcação. Bateu! Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Vamos, a Bakumov. O toque mais à frente. É só devolver para fazer. A Bakumov. O goleiro pegou. Vamos, o cara vem chegando com perigo. Bola girada. Ramos na marcação. Tenta travar no carrinho. Passou lotado. E o gol. Aí não tem jeito, né, mano? Tentei tirar no carrinho. A zaga passou inteira. Aí não tem como. A Bakumov. Segura. Boa bola. Vamos, a Bakumov. Pode fazer mais um. Pode fazer mais um. O goleiro pegou no rebote. A Bakumov. Checa, checa, chegou. É a terceira vez que ele marca. Vai poder pedir música. Ivans. Boa. Raul. Martin. Araújo. Que bolão. Edwards capricha na trave. No rebote. Vai tentando, Bradley Raul. Tá aí, fim de papo. Uma bela vitória. 4x1. Edwards entrou no finalzinho ali. Ameaçou se machucar, mas voltou ao normal depois. Bela partida da Bakumov, cara. Três gols marcados. Dono da partida. E eu sei que vocês sempre podem, em algum momento, principalmente inscrito, novo, né, desconfiar. Ah, tá no nível fácil. Ah, meu Deus. Tá muito fácil fazer gol. Não sei o que. Tá, tá, tá. Então eu vou mostrar mais uma vez, pela milionésima vez, o nível do jogo. Porque às vezes com uns gols, como a gente fez ali, pra quem tá chegando, dá a impressão que tá fácil. Porque a zaga passou lotada, principalmente nesses primeiros gols aqui, ó. Ó, esse daqui, nem tanto até, né. Foi meio no pé de ferro ali. Bateu bem. Mas teve outros do Bakumov, ó. Essa parada aqui, ó. A zaga foi embora, rolou do lado. E teve mais uma, mais esse aqui do Bakumov também, ó. Dentro da área ali. Fez o breque, o zagueirão foi embora. Então, pra quem tá chegando, pode parecer isso aí que tá muito simples o jogo, né. Tá muito fácil, mas vocês vão ver que não. A gente massacrou o time dos caras ali, levou a bola embora, mano. Passou o carro geral no time dos malucos. Vamos ver aqui, ó. Ó, a gente vem aqui em temporada. Opções. Ó, lendário, rápido, como sempre. Barrinhas do mesmo jeito de sempre também, pra quem tem curiosidade. Enfim, já cansei de mostrar isso aqui, né. Quem me conhece tá ligado, enfim. Mas é só pra não ficar estranho aí. Porque às vezes tem uns gols que a CPU, mano, ela vira raiva mesmo. Não tem como. O jogo não é tão difícil como já foi anteriormente. Outras edições de FIFA já foram mais difíceis. FIFA 12, 13, CPU era mais cascuda. Mas a cada ano tá ficando mais fácil, cara. Então, não tem o que fazer, mano. Ele tem que atropelar. Eu não vou ficar perdendo o jogo. Eu entro pra ganhar. Se o jogo tá muito fácil, a culpa não é minha, enfim. Bom, vamos elogiar aqui, como sempre. Temos uma proposta, vamos ver por quem. O Hit. Estranhamente tem proposta. Esse cara tá pra aposentar. Mas esse cara tá bizarro. Esse cara tá estranho. Enfim, vamos vender. Se tem a possibilidade, vamos vender. Ele tava pra aposentar sim, cara. Ele nem tava na list transferência, se eu não me engano. Não sei como que ele recebeu a proposta. O Fanta tá recebendo um certo assédio também. Mas eu não vou vender, porque é um dos melhores do time. Com a granadeira, até compraria um ou outro. Mas não interessa. O time tá encaixadinho, velho. Então vamos recusar. Bom, vamos lá, pessoal. O que de fato interessa? Mata, mata. Seme final da Crack Cup, né? Copa da Bélgica. Jogo de ida. Fora de casa. É o mesmo cenário da última vez, né? A gente joga a primeira fora. Depois a segunda em casa. A ideia é tentar fazer um placar muito bom. Pra ficar tranquilo, simular a partida de volta. Beleza? Vambora. Força máxima pra cima deles, mano. Vai começar agora o primeiro capítulo da batalha por um lugar na grande final, Caio. Eu imagino o time da casa tomando a iniciativa, Thiago. É importante ganhar tranquilidade pra partida de volta. Howard capricha. Howard bateu. Pérez Lopes. Boa bola. Olha o fã sozinho. É pra ele pra fazer fã. É caixa, é caixa, é caixa. Gol. O placar está aberto. Que belo chute. Colocado, rasteiro, no lado direito. Não dava pra defender. Vamos lá, Matheus Pereira. Boa bola. Fã. Pra cima deles, fã. Lindo drible. Ajeitou. Lá em cima. Howard tocou o Rui Jorge. Gol. Era óbvio que esse gol ia sair, Caio. Só tem um time jogando. O que era até esperado pela diferença nos elencos, né, Thiagão? Não chega a surpreender, não. Vamos ver. Boa bola. Matheus Pereira. Cova. Lindo o giro. Tocou no Matheus. Devolveu o Pérez Lopes pra fora. Como que ele perdeu isso, véi? Se liga. Meu Deus, cara. Vamos lá, fã. Boa bola. Matheus Pereira. Cova. Puxa, protege. Conseguiu achar o passe. Pérez Lopes pra fora. Ganhou espaço. Boa. Pérez Lopes. Devolveu no Cova. Vou fazer Cova de capricha. É caixa, é caixa, é caixa. Gol. Chute, rasteirinho, traiçoeiro. Não deu pro goleiro. Quanta categoria, Caio. Batida seca. Precisa. A prova de que você não precisa afundar o goleiro na rede pra marcar um golaço. Que exemplo de raça, Thiago. Mesmo machucado, ele mandou a bola pra dentro. Tá aí, fim de papo. 3x0. Um belo placar, velho. Podia ser mais. Perdemos gols, hein. Todo jogo a gente perde alguns gols, cara. Podia ser muito mais. O que deixa preocupado ali, cara, é o final com o Cova te machucado. Pode ser que ele fique um tempo de fora. Isso é osso. O fato de eu tirar ele ali, acho que não alteraria em nada. Talvez até piorasse. Eu lembro que tinha alguns fifas anteriores. Que quando o cara machucava durante a partida e você tirava ele por espontânea vontade, né. Que ele ficava com a cruzinha ali. Mas você que substituía. A lesão piorava. Então eu fiquei pensando nisso e acabei deixando ele até o final. Vamos ver se vai alterar em alguma coisa ou não. A gente não sabe também, porque, né. Enfim. Eu espero que ele não fique muito tempo fora. Se ele conseguiu jogar uma partida inteira, não faz sentido o cara ficar tipo dois meses fora. Espero que seja coisa leve, né. Vamos ver. Olha só, pessoal. Recebendo uma proposta pelo Bruno Araújo. 3 milhões e 200 ele vale. 3 milhões e 100. Vou vender, cara. Vou vender. A gente pode contratar alguns caras com esse dinheiro aí. Principalmente cara sem clube. Num nível até melhor que o dele. Então vamos se desfazer do maluco. E a contusão do Kovac é de três semanas. Até tranquilo. Torção no tornozelo, né. Não vai perder muito tempo, não. Bom, pessoal. Vamos contratar alguns caras. Temos aqui o Fadzi, lateral italiano. Lateral direito, né. 22 anos. Deve ter uns 70 e pouco, pelo que eu disse, habilidades lá. Mas pra compor elenco mesmo. Caso precise, né. Alguns caras estão começando a se machucar. Golub já se machucou. A gente teve que usar o Ramos, né. Então a gente vai entrar numa reta final de torneio, né. Champions League, Crack Cup. Então pode ser que precise, né. Só pra deixar lá o cara, né. Caso precise, né. Vamos lá. Vamos aceitar. É 10.500, cara sem clube. Temos o José Lion de Souza Santos. Também conhecido como Zé Leão. Brasileiro. Aí 76 de overall. 23 anos, meia. Já vai chegar, né. O cara tem nome de mito, rapaz. Tem que chegar. E temos também o Caxi. Esse maluco é um volante. Acho que é argelino. Parece bem interessante. Tem 25 mil de salários. Então é 70 e pouco também de overall. A gente não tem muito cara pra meio campo. A gente tá bem justo, né. Se perder um cara, tem só o reserva. Não tem uma terceira peça. Então é mais pra compor elenco mesmo que esses caras tão chegando. Vamos lá. Temos também o Coliba ali. Mesma pegada, né. Um cara aí pra compor elenco. Volante. O outro é um MC, né. Praticamente a mesma coisa, né. Bom, pessoal. Pra finalizar o vídeo. Pra tentar não deixar muito longo. Coisa que já deve estar. Kovac se machucou. Vocês viram? O Lorente se machucou no treino. Dois meses de fora para o nosso zagueiro. Capitão xerife da zaga. Dois meses. Cara, é disso que eu tô falando. Chega uma certa hora no jogo. Principalmente depois das transferências no meio da temporada. Começa a dar muita zica. Então eu já tô ligado. Então por isso já contratei os caras. Fase 72 de overall. Um lateral de velocidade. Bom jogador italiano. Faz os dois lados ali. O Zé Leão. Cache 77, cara. Argelino, como eu falei. Cinco estrelas de finta. Um MC de boa qualidade. Colibali 76. Também faz várias funções aí. Foram esses quatro caras, né. Que chegaram. Olha só. Virou o mês. Depois eu mostro o relatório num outro vídeo. Mas o que dá pra ver aqui rapidamente. É que o fã foi por 86. O Rui Jorge 91 de overall, né. O Song 69. O Paulo Henrique já tava. Acho que já tava com os 68 também. Não tenho certeza. O Macedo Monte. Teve proposta. Quase saiu. Não deu tempo. Era 8 milhões a transferência. Acabou ficando. E esse é o nosso time por enquanto. E as transferências que rolaram. As últimas aqui. Se liga. As três mais caras, inclusive, que tinham rolado. Eram jogadores que eu tinha revelado. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui estão as transferências gratuitas, né. Gunaslan mudou de time. Saiu do Galatasaray. Foi para o Stok City. Pré-contrato. Bem interessante. O Turner. Que era o nosso goleiro também. Saiu do Werder Bremen. Foi para o Manteronade. Pré-contrato também. Por isso que está de graça ali. Olha só. Colocando aqui. Dá pra ver. Essa aqui do Rui Jorge. No começo da temporada. Mas teve aqui a do Sankele. Ele foi para o Borussia Dortmund. Por 92 milhões. Cara. Ele está com 87 de overall. Tem também o Timo Werner. No Borussia. Eles comparam há pouco tempo. Pelo que eu vi. Esse lugar. Ele foi para o Real Madrid. Há um tempo atrás. Eu não sei que país é esse. Que esse maluco é. Se alguém souber. Deixe nos comentários. É um régimen de algum cara. Desse país estranho aí. Que eu não sei qual é. Olha só. O Waze saiu do Carabooksport. Também foi para o Atlético de Madrid. 63 milhões. Está com 86. Carabooksport se desfez. E alguns caras. O Hall também. Que era um jogador que eu tinha. Na época do Sidney. Ele estava no Sidney. Bradley Hall. Que eu também revelei. Foi para o Lyon. 44 milhões. Eu quase trouxe ele. Um tempo atrás. Vocês estão ligados. Mas ele acabou indo para o Lyon. E olha só. O Rimura. Rapaz. Ele foi para o Real Madrid. A gente tinha ele na Roma. Depois a gente acabou. Eu não lembro se eu vendi ele. Ou se ele saiu. Enfim. Mas ele estava no Stoke City. E acabou indo agora para o Real Madrid. 37 milhões e meio. Philips. Também que foi um atacante que eu revelei. Seleção australiana. 82 de overall. Foi para o Sporting. Rijon. Saiu do Zaragoza. Ele estava lá. Vamos lá pessoal. Partida da liga na sequência. A gente joga em casa. Vamos com tudo. Mantenha a invencibilidade. E aí pessoal. Eu sou o Thiago Leifert. E hoje a partida será no estádio Ivy Lane. Vamos lá habitante. Atrás dele. Cruzamento de perigo. E o gol. Primeiro ataque. A gente tem que saber matar o jogo. A gente chega, chega. Não faz. Os caras vão lá uma vez. É gol. Abaco move. O lance pode ser perigoso. Caxi. Partiu para cima. Escapou. Caxi. É penalti. E esse maluco está fazendo a estreia. Esse zagueiro aí. Eu acho que vai ser expulso. Está fazendo a estreia. Que bela estreia. A Nanu. Que bela estreia. Foi expulso. Só isso. Vamos lá. Abaco move. Vai partir na perna. Canhota. O goleiro pegou. Vamos lá. Tem cruzamento. Neto, Flahert. Bem demais. Vamos. Paulo Henrique. Põe na frente. Ralf e Ralf. Vai para cima, mano. Vai ter que ser na velocidade. Está muito isolado. Vai ter que se virar. Conseguiu escapar. O cruzamento era para o Paulo Henrique. Oh, juizão. Ivans. Caxi. Abaco move. Linda troca de bola. Paulo Henrique. Capricha. Paulo Henrique. E a bola está no gol. Isso aí se chama aproveitar a vantagem numérica. Beleza de gol, Caio. Nem sempre quem tem mais gente em campo consegue mais espaço para jogar. Valeu muito. Principalmente pela movimentação. Raul. Fez a puxada. Tudo certo. Abaco move. Boa bola. Paulo Henrique botou na frente. Do jeitão que gosta. Bateu para o gol. Arangues. Boa. Colibali. Bradley. Raul. Abaco move. Lindo o passe. Colibali. Vamos lá. Capricha. O toque. Song para fazer. E está dentro da caixinha. Gol. Tinha emoção reservada para o fim do jogo, Caio. É impressionante. Tinha cheiro de empate definido. Mas o time foi buscar no finalzinho. Está aí fim de papo. É vitória de virada, rapaz. Dois a um time valente. Perdemos um pênalti. Uma coisa que está acontecendo com bastante frequência, inclusive. Mas conseguimos ganhar, velho. Viramos um placar aí chato. Com uma a mais, né? No final acaba aparecendo alguns espaços. Foi o que a gente acabou se aproveitando. Mesmo eles tirando, geralmente, um atacante, né? Para organizar o time. Acaba aparecendo alguns espaços no final do jogo. Olha só. Esquema tático deles. Geralmente eles tiram o cara da frente, ó. Eles tentaram recompor ali. Mas, como eu falei, no final sempre tem um espacinho ali. Chega melhor em campo. Não sei porquê. 8.8. Achei que ia ser o Song. Ou talvez até o próprio Abakumov mesmo. Mas tá bom. Estreamos aí alguns caras. Vou mexer no estilo deles, né? Geralmente eles vêm tudo meio feião, né, mano? Aquela chuteira estranha. Camisa por dentro. Eu vou dar uma ajeitada nesses caras aí. Para ficar bem bacana. Olha só, pessoal. Simulei a partida, como eu disse que ia fazer. Ganhamos de 3 a 0. Mesmo no placar da ida, né? 3 a 0 com o time titular. Na Simulation. E Standardly Edge pela frente. A gente tem aqui pela liga. Time B. E aí se o time A vai pegar o time do Barcelona, rapaz. Que aí sim a gente vai ver se o negócio vai ficar bom. Temos aí o Evans querendo falar sobre salários. A gente não tem muita grana. Mas a gente pode dar um aumento de vez em quando para os caras, né? Vamos ver qual que é o valor que ele está querendo. Menino Evans. Olha só, ele ganha 15 mil. Que é 20. Nada muito pesado para a gente, né? Só que tem um problema. Eu tenho que puxar a grana, né? Isso é uma coisa muito burra do jogo, cara. Tem que ficar toda hora puxando essas finanças aqui. Ele não organiza sozinho. Tem que ficar puxando. Vou deixar aqui no meio. Ele zera de vez em quando, dependendo do que você faz. Ali ele puxa para um lado ou para o outro. E vira uma bagunça. Aí você manda uma proposta sem prestar muita atenção, né? E vai ser abaixo do valor. Ia ser de 12, que vocês viram ali, né? E aí geralmente dá zica. O cara às vezes não quer renovar. E vira uma puta de uma bosta, né? Então vamos colocar 20 mil. Vou colocar aqui com o Polo Elenco como está. Espero que não reclame. E vamos lá, cara. Vamos para a partida da Liga. Que é o que de fato importa. Vamos avançar aqui rapidinho. Temos... Aí já começou. Olha lá. Aí já começou com frescura. Já começou com frescura. Pede para renovar, depois fala que não quer. Vamos lá. Vamos de time B aqui. Vamos ver o que temos. Zanatta não vai jogar, porque ele vai jogar no time titular. Porque o Lorentz está machucado. Então Bitante para cá. Zagueirão U vai para cá. Para a esquerda. Ramos, Pérez, Lopes. Não sei porque está no time B. Estranho, mano. Ele está no time B, na verdade. É porque a gente vendeu o Bruno Araújo, né? Foi por isso. E ele veio automaticamente para cá. Tem que organizar e colocar o Colibali. Ou Caxi, né? Foi o que jogou a última também. Bom, de resto está certo. O Bradley Howe, cansadão. A gente não tem uma outra opção de ataque. Só tem o Edwards. Que vai ter que se virar por ali. É o que eu falei. A gente tem o... Ah, tem o Song, né? Vamos começar com o Song. A gente tem um time bem encaixado, mano. A gente não tem muita peça, né? Sobrando. A gente não tem três peças para cada posição. Zé Leão vai ficar aqui no banco. O cara que tem tudo para mitar aí. Pouco que jogou já deu para ver que é bom jogador. Colocar aqui o Marte também. Vamos lá, sem mais enrolações. Vamos embora. Vamos para cima. Manter essa invencibilidade aí, mano. Vamos embora. É dia de jogo da liga. E você vai acompanhar tudo com a minha voz sexy. Eu sou o Thiago Leifert, ao lado do renomado Caio Ribeiro. Para cima deles. O Zagueirão deu um passe errado. Tem que aproveitar isso aí. Vamos. Conseguiu ganhar. O toque no meio para fazer. Scheng. E a bola repicada, velho. O passe, na verdade, a ideia era no Abacumove. Aqui resvalou, né? Boa trava. Vamos. Song. Abacumove. Paulo Henrique. Tocou no Abacumove. Já soltou no Colibali. Girou. Esperou. Quem aparece? É o Ramos para fazer. Ramos! Lindo lance, cara. Delpino Ramos. O lateral direito apareceu lá, velho. Ele é canhoto. Surgiu do nada. Bela jogada. Colibali segurou. Esperou o momento. Muito bom jogador esse Colibali, velho. Lá, esperou o momento. O Ramos passou. O Zagueirão até tentou acompanhar, mas não dava, velho. Vem chegando o Standard Lied para descontar. Florete. Que milagre, mano. Vamos. O Song dominou. Tentou arrancar o cruzamento. O Juizão não deu nada. E o Song está no chão. E o Song está no chão e está machucado, velho. É o que eu falei. Passou as transferências, começa a sequência de lesão. Então a gente tem que estar preparado para isso. A gente não tem atacante. A gente vai com o menino Zé Leão. Por ali, podia colocar até o Martin, que é canhoto. Mas vamos de Zé Leão mesmo. Aproveita e coloca o Martin. Vamos, aliás, vamos colocar os dois, só que invertendo a posição. Porque o Song cansa muito rápido, velho. Vamos lá, Martin. Tem bola para a Arkin. Sobe! É pênalti. Vamos lá. Zé Leão. Vai partir. Na perna direita. Eita! Ele não tremeu no pênalti. No replay, deu para ver que ele olhou para o goleiro antes de bater. Deitou no cara. Que isso. Pênalti bem cobrado é o que entra. É assim que funciona. Então, claro que esse pênalti foi, sim, bem batido. Para cima dele. Girou bonito. Lindo lance. Vamos. Tocou do lado. Vamos fazer. Colimbali. Não deu para o goleirão. Gol! Difícil dizer o que foi mais bonito nesse lance, Tiagão. A troca de passes ou a assistência antes da finalização. Caio Ribeiro, seria esse o último gol do jogo? Eu acredito que sim. Porque o jogo já está no final, Tiago. Senão, eles até aumentariam essa vantagem. Boa, Raul. Vamos acabar isso aí também, né? Vai dar acréscimo até fazer o gol, velho. Vamos. Vem chegando esse time do Arledio. Chute para fora. Fim de jogo. 3x0. Colimbali. Zé Leão. Os caras estão voando, mano. O Colimbali tem tudo para ser titular, velho. Jogar na função do Howard, como um primeiro volante. Ele é um volante, né? Como posição original, mas ele é habilidoso, hein? Bem habilidoso. Dá para jogar de segundo homem ali, como ele vem jogando, né? Nas partidas aí. Bem interessante mesmo, velho. E o Zé Leão é um meia rápido também. 4 estrelas de skill. Eu acabei não mostrando bem detalhadamente ele, mas ele tem 4 estrelas de skill. E é um cara que entrou bem nas partidas. Bateu o pênalti. Ele era o melhor cobrador, por isso que ele bateu. Colimbali 9.3. O time vai levando. Vamos ver o Song. Quanto tempo vai ficar de fora, né? Talvez perca o resto da temporada. Pelo jeito que ele saiu ali, não sei não. Bom, pessoal. Olha só. 4 semanas de fora. O Song não é tanto assim, né? Torção de joelho. Vai ficar de fora um pouco ainda. E vamos lá, rapaz. Barcelona pela frente. Vou mostrar aqui como que está as oitavas. Depois eu mostro a fase de grupos. Não sei se nesse vídeo, mas vou mostrar. Chelsea e PSG, Olympique Lyon e Internazionale. A gente vai pegar o Barcelona, cara. A Buxford vai pegar o Bayern de Munique. A Roma vai pegar o Borussia, que se reforçou, né? Porto vai pegar o Manchester City. Napoli pega o Atlético de Madrid. E o Real Madrid vai pegar o Manchester United. Confrontos interessantíssimos, cara. Só tem time pesado, velho. Vamos lá. Vamos para cima. A gente joga fora de casa. A primeira, vamos jogar de branco, então. Para não ter nenhum tipo de confusão de cores, né? A gente vai de time titular. Lembrando que o Kovac está machucado. O Dejer está cansado, não sei porquê. Geralmente o goleiro não costuma cansar, ó. Ele está com uma lista bacana, ó. Lorentz, Song e Kovac. Por enquanto, né? No segundo tempo, se não funcionar o Edwards ali, eu vou tentar jogar o Rui Jorge para o meio. E coloco o Zé Leão pela direita. Ele joga em várias funções. 4 estrelas de skill aí. Então, é um cara de certa velocidade e dá para tentar usar ele por ali. Beleza? Colibari está cansado. Não dá para testar ele de time titular. Está aqui, ó. Scheng com os treinamentos chegou a 78. Também está bacana aí. Vamos lá, então. Vamos para cima. Sacada dos caras, velho. Chegou a hora, Caio Ribeiro. A Champions Cup está no mata-mata. E com isso, a expectativa aumenta. A gente já viu muito favorito se despedindo nas oitavas nos últimos anos, Thiago. A partir de agora, qualquer partida abaixo do esperado pode ser desastrosa. Está aí, Champions League. Barcelona. Esporte em Locker, hein? Pedreiro, hein? Logo de cara, oitava de final, já temos um gigante desse aí para derrubar, velho. Mas se a gente quer ser campeão, dá para escolher, né? Tem que tirar todo mundo fora. Não pode brincar. É um time bem diferente, você já sabe. Já mostrei em outras ocasiões. Maioral, jogador que era do Real Madrid, que a gente vendeu, trocou, não lembro exatamente. Acho que trocamos com o Kagawa na época. Ele está aí. Atacante. Rui Jorge, vocês viram do outro lado, né? Regen do Cristiano Ronaldo. Vale sempre ressaltar isso aí, né? Está com 91, está voando. Olha só, escalação. Escufe. Beleirinho e Fofanau. Tite. Lukchó, na lateral esquerda. Nagui. Yamamoto, Samper. Leima, Garcia, Maioral e Munir. Um time um pouco diferente daquele que eu tinha mostrado para vocês. O Teres Stegg ainda está vivo no jogo. Eu não vi se ele está no banco. Mas ele deve estar. Eu não sei se ele está no Barcelona, mas acho que ele não saiu também. Ele deve estar aí no time. Enfim. Eu até pensei em contratá-lo, inclusive, mas o DG era mais interessante na época. Vamos lá, vamos cortar isso aí. Desliguei o controle. Muito legal, muito bacana. Vamos lá, vamos cortar essa animação e vamos para cima, velho. Vamos, Redords, lá embaixo, velho. Boa bola. Fã. Para cima deles. Menino bagunça, ele vai para cima. Lindo o drible. Passou por cima da marcação. Bateu. E é gol. A primeira bola que foi no gol já entrou. O dia promete para o goleirão. Ele pegou a bola e disse, chá comigo, Caio. Passou pela marcação e marcou. Esse tipo de jogada individual desmonta qualquer sistema de marcação, Thiago. E ele não teve medo de tentar. Golaço. Fã. Estão deixando uma na mano. Não vai segurar não, hein. Edwards passou. Ele tocou no Pérez Lopes. Linda devolução que ia pintando. Vamos. Matheus Pereira. Pérez Lopes. Edwards. Saiu da falta. Vamos, Desmê. Brigou. Thomas. Desmê. Boa bola. Edwards. Que passe no meio da zaga. Pérez Lopes. Que isso, meu amigo. Essa perna esquerda do Pérez Lopes, eu vou te contar. É um negócio que não serve para nada, velho. Como ele erra gol com a perna ruim. É incrível. Mas ele ainda está de pé. Boa. Ganhou, Edwards. Que passe. Pérez Lopes. É caixa, é caixa, é caixa, é caixa, é gol. Um gol que mostra o entrosamento do time, Thiago. A bola rodou de pé em pé até ele ficar na cara do gol. Ele encheu o pé e acertou um chute muito forte. Não dá nem para saber a velocidade da bola. Vamos lá. Vem esse canteio curto, hein. Beleirinho. Boa. Pérez Lopes retomou uma bola importantíssima. O contra-ataque é muito bom. Fã. Ele e o goleiro. Vamos lá, fã. Vamos caprichar, velho. Vamos caprichar. Vamos caprichar. Vamos caprichar, garoto. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol. Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Howard. Tocou na frente. Pérez Lopes. Para cima deles. Lindo drible. Tocou no meio. É para fazer. Tirou o zagueiro. Primeiro, Matheus. Edwards. Tocou no meio. Lindo o lance. Pérez Lopes. Bateu para o gol. Grande partida. É o segundo gol dele hoje. Matheus Pereira. Boa. O cara vem chegando. Linda. Zanatta. Travou bem. Isso aí, mano. Esse é o espírito, velho. É a Champions League. O cara vem chegando. A bola sobrada. Para fora. Vamos lá, Golop. Tentou ganhar de cabeça. Não conseguiu. Maioral. Vai tentando girar. Zanatta em cima dele. A troca de bola é boa. Maioral. Uma das únicas vezes que conseguiram chegar, velho. Um espaço curto. A zaga está bem encaixada. Um toque rápido. Não deu tempo de travar. Vamos lá, velho. 4x1, hein. Caxi. Vamos. Boa, garoto. Vamos. Rui Jorge. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Na cara do goleiro para fazer. Rui Jorge pegou. Sobrou. E Eduardo. Meu Deus do céu, cara. É o Nilson. Não é possível, mano. Como? Velho. Como esse cara errou esse gol, meu irmão? Vamos lá. Tem cruzamento para a área. Boa. Retomada é agora. Zé Leão. Ele é o goleiro. Vamos lá. Vamos caprichar, velho. Vamos caprichar isso aí. Zé Leão. Bateu para o gol. 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 Aí é para consagrar o treinador. O cara veio do banco e marcou o gol. Caio Ribeiro, seria esse o último gol do jogo? Eu acredito que sim. Porque o jogo já está no final, Thiago. Senão eles até aumentariam essa vantagem. Daí, fim de papo. 5x1 para cima do Barcelona em pleno Camp Nou, amigo. Um massacre, né? Um verdadeiro passeio, uma aula de futebol. Os caras não entenderam o que está acontecendo até agora, velho. Que atropelo. Pérez Lopes. Perdeu um, mas fez dois. Fã. Monstro. Esse primeiro gol do fã, velho. É um golaço, né? Parecia um elástico a jogada que ele fez ali, ó. Se liga, ó. Ele foi para cima. Primeira pedalada aqui. Já balançou o zagueirão. Passou bonito. Meteu o corte. Passou o segundo. E parecia um elástico. Se liga, ó. Quase que um elástico. Ele puxou para uma perna. Já puxou rápido de novo. E bateu para o gol. Dono do jogo, cara. Dono do jogo. Os gols mais difíceis foram na mão dele. Vamos lá. 9.6. Fã calando o Camp Nou. Olha só. Os confrontos. Nem aconteceram. Quase nenhum. Não é um jogo que aconteceu praticamente, né? Só o nosso e do cara Buxpor que meteu 3 a 0. Fora de casa no Bayern de Munique. Será que está monstro, time? É o atual campeão da Champions. E já vai passando trator para cima do Bayern. Só isso aí que vai fazendo, né? E a gente passando trator para cima do Barcelona. Só deixando claro que todo mundo sabe que não tem o Camp Nou dentro do FIFA, né? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Que ali seria o campo do Barcelona, Camp Nou. Mas você sabe que não está licenciado o Camp Nou nesse FIFA 17. Então antes que apareça alguém e comente. Ah, não existe Camp Nou. Meu Deus. Você não sabe o que só tem no PES. Mano, eu estou ligado, velho. É só uma brincadeira ali. Então fiquem tranquilos. Relaxem. Que não tem Camp Nou de verdade. Mas é como se fosse, né? A gente finge que é o Camp Nou verdadeiro. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Na sequência eu volto com mais vídeos. Se gostaram, deixem o joinha. Vamos seguir forte aí. Champions League, mano. Esse ano não vai escapar, não. O Lockerim vai carregar essa taça no colo. Beleza? É nóis. Valeu, falou. Fui.